Vai embora, Paulo, agora! Bora, Biel! Acompanha! Vai, Paulo, leva! Vem, Pedro, agora! Pedro! 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 Opa! Pai, leva a bola pra frente. Vai, vai! E vai! E leva! Vai aí, bata aí! Isso, leva! 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 Vai embora, Paulo! Tá no passe ali, desce! Isso! Ganha e leva! Ganha e leva! E hoje, aí, de sub-11, Paulo Gabriel, melhor jogador da partida. Então, parabéns, Paulo Gabriel, aí, pela conquista. Destaque do jogo entre a Academia Marques e Alice Coutinho. Parabéns, Paulo! Valeu! Sozial! Tchau! Tchau! Obrigado.